Olá pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês hoje a diferença do óleo Dois Tempos Castrol e o óleo Dois Tempos Castrol em parceria com a Styl. E também a mistura correta de combustível na sua marca. Então o pessoal anda perguntando muito a diferença desses dois óleos, os rendimentos, a mistura correta, certo? E também se há algum problema em fazer a substituição, se você estiver usando este óleo, se você quiser passar a usar este outro, por questões de rendimento, qualidade e tudo mais. Então vou falar agora. Então aqui, temos um óleo 1x25 da Castrol, ele vai render 25 litros de combustível à proporção de 1 litro de óleo. E o óleo em parceria com a Styl 1x50, que ele vai render 50 litros de combustível à proporção de 1 litro de óleo. Então essas embalagens, elas são de 500 ml, né? Então elas são comercializadas em 500 ml, ou o óleo em parceria com a Styl em 20 litros. Então aí você não vai encontrar ele em 1 litro, certo? Então assim, se ele rende 1x50, 1 litro por 50, aqui ele vai render 25. E aqui 12 litros e meio, certo? Então assim, o pessoal pergunta. Tarel, posso fazer a troca? Posso usar o outro? Quero economizar mais. Como é que eu faço isso? Então, a gente indica para o pessoal que já tem a máquina usada, fazer uma descarbonização do motor. Então, levar até uma concessionária autorizada, né? Solicitar essa descarbonização, para passar a usar esse outro óleo que tem um rendimento maior. Ele tem um período de descarbonização do motor elevado. Então é cerca de 600 horas, enquanto esse óleo que você encontra em posto, ou até esse outro Castrol, é cerca de 300 horas. Então aqui, temos um misturador de 1 litro de combustível. Como é que a gente vai fazer essa mistura? Então assim, esse óleo 1x25, a gente vai usar 40 ml por litro. Enquanto o Castrol, em parceria com a Steel, a gente vai usar metade, a gente vai usar 20 ml por litro, certo? Então assim, como é que eu faço, Léo? Como é que eu vou medir isso? Vamos aqui, ó. Na embalagem já consta assim, 10 ml, use a tampa como medidor. Como é que a gente vai fazer isso? A tampinha corresponde certinho a 10 ml. Então, se ele é 20 ml por litro, a gente vai utilizar duas tampinhas feias para 1 litro. Enquanto este outro, a gente vai usar 4, a gente vai usar o dobro. Então, essa medida em 1 litro é perfeita, não tem erro, certo? Duas tampinhas para 1 litro, 4 tampinhas para 1 litro, se for o outro óleo. Aí o pessoal pergunta, tá, Léo, mas onde é que eu faço essa descarbonização? Aonde você me indicaria? O que eu posso indicar para vocês? A assistência técnica especializada em Steel, que você vai encontrar no site da Steel. Você pode localizar o ponto de venda mais próximo de você. Então, se você tem a ideia de fazer essa substituição do óleo, você pode já solicitar, né? Falar o motivo, pedir mais dicas, mais referências, certo? E fazer essa substituição. Então, o óleo que rende o dobro, ele é melhor, ele contém aditivos que mantém a máquina limpa por mais tempo e compensa muito você fazer essa troca se você está usando esse outro óleo, certo? Então, essas são as diferenças deles, tá? Não dá problema usar esse óleo. O pessoal pergunta se dá problema. Tem gente que diz, ah, fundiu a máquina do fulano de tal lá que falou isso e aquilo. O que que acontece? O pessoal usa, às vezes, por um longo período esse óleo, ou qualquer outro óleo, pode ser de outras marcas, certo? E a máquina vai carbonizando. Então, com o tempo, o pessoal passa a usar esse óleo e, por conter aditivos, ele vai soltando essa sujeira do motor. Pode, pode sim ocorrer um problema. Então, por isso, indicamos essa descarbonização antes, né, de fazer a troca. Então, Léo, posso usar esse óleo em qualquer outra marca ou tem que ser só nas máquinas de estilo? Pode usar. Pode usar em qualquer outra marca. Sendo nova ali, já pode começar a fazer a mistura correta e usar tranquilamente. Agora, no mesmo caso, para qualquer outra marca, se você já usa esse óleo ou outro quer passar a usar este, também faz essa descarbonização, não vai ter problema algum, correto? Então, para um litro, essa é a medida. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, podem digitar nos comentários abaixo, certo? E quem não se inscreveu no canal, pode se inscrever e deixar seu like aí. Obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho